O Rodrigo, Rodrigo e Fernando, um abraço pro seu irmão, viu? Com certeza, vou mandar um abração especial pra ele. Um abração pro Rodrigo, o Jader e Nando, né? Vocês estão com pretensão de gravar CD por enquanto? O que vocês estão plantando? Sim, né? A gente, na verdade, a gente formou dupla também, você perguntou pra eles, eu vou responder também. Sim, é pouco tempo. A gente faz 20 dias que a gente montou a dupla, a gente se conhece há muito tempo e com a separação da dupla, a gente foi se aproximando mais e formou uma dupla. Então, ele tem já um trabalho passado que todo mundo já conhece e daquele trabalho dele a gente vai ocupar a Botecologia, que é uma música muito boa. A gente ouviu todas e eu falei pra ele, falei, parceira, essa aí eu aposto. Vai, vai, retrabalar ela. É, aí nós vamos regravar ela. E tem mais uma que a gente fez, que a gente cantou aqui, foi a terceira música, que é nossa também. Vai estar nesse trabalho, que é um projeto, na verdade, de três canções só. A gente não vai mexer com CD, até porque é muito investimento e pouco lucro de volta. É, na verdade... Hoje em dia, com o negócio da internet, você lança uma música na internet lá, o pessoal começa a baixar, começa a baixar, começa a ouvir no carro, começa a ouvir no outro, começa... De repente, você tá com uma música e é famoso. É, na verdade, na verdade, o intuito da música é mostrar justamente o trabalho do artista. Só que o Nathutu tocou na coisa interessante, a internet. A gente tem por termômetro, pra saber se tá bom ou não, é só acompanhar as redes sociais ali, se a galera tá gostando ou não, de quem tá se apresentando aqui. Tu vê, depois de Bruno Marrone, a maioria das duplas que estourou de cantores foi através da internet. E é legal, Nathutu tocou na coisa interessante. Ainda há pouco a gente mostrou ali o Leonardo comendo arroz com língua. Sim, sim. Na verdade, o mato é aquilo ali que faz a coisa andar, porque às vezes acha que o cara é cheio de pó de arroz, cheio de labracão. Ah, aquilo que a gente tava comentando, né? Se identifica, ou quem tá em casa se identifica com aquilo. A nossa vida sertaneja, a gente costuma pegar muita estrada e pegar, às vezes, uns hotelzinhos que você também já viveu muito na estrada, sabe disso. Que é sacanagem, né? Mas aí você começa a reclamar, reclama daqui, reclama de lá. Aí tu pega e olha uma cena daquela ali, o cara com dinheiro, patrimônio, que aquele homem tem a moral que ele tem, o nome dele nacional. E o cara comendo ali arroz com língua, né? Esperando o peixe ficar pronto ali pra você poder comer no meio do mato. Mas aí é que tá, a graça tá ali, né? A graça tá ali, rapaz. Então, é isso aí mesmo, caminha por aí. Mas parabéns aí pela formação da dupla, espero que continue. Um abraço pro Barretinho, o Barretinho é o produtor, o Barretinho tá lá, pra cá, corre daqui, corre dali. Isso aí parece com o Barreto, mas o nome dele é Gustavo de Lima. Ah, Gustavo de Lima. O nome dele é Gustavo de Lima. O problema tá o D aí, né? Só lembrando, né? E a conta bacana, né, Barretinho? Eu já passei muito por aquilo ali também, porque antes de cantar eu não tava nem rodeio, né? Ah, Velocicão. Fiquei uns cinco anos nem rodeio. Um abraço a rapaziada do Rode, a turma do Chapéu da Valorca, da Bota do Gano Cumprido, os meninos que apertam, afim. Aperta no 71, que montam no nó, outros já vai no ferrão, mas a maioria tá ali pela honra e pela glória de vir. Eu já fiquei marrado muita vez, já. Passei de brilho demais na corda, fiquei marrado. Canta pra nós, senhor, bem ajeitado, então. Vamos fazer uma moda aqui do Mato Grosso, Matias. Com você eu sonhei o lindo sonho de amor E nos seus braços fui feliz demais Segui os seus passos, já não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçado está meu coração Inevitado e minha solidão Eu não queria continuar assim Querendo ter você Você querendo a mim Mas não posso parar Pra não ser o pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer, mas pode acreditar Que ainda amo você Por te fazer sofrer, amor Inevitado e minha solidão Eu não queria continuar assim Perdoa por te fazer sofrer, amor Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te magoar por te magoar Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te magoar, amor